Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje viemos falar de quem? Bitcoin. Muita gente se perguntando, Carol, vale a pena comprar? Carol, você investe em Bitcoin? Carol, como é que tá a carteira? Será que eu venho? É o que eu mais recebo. E antes de eu falar aqui pra vocês tudo que eu trouxe, um conteúdo completo mesmo, completasso, meu amor, se você faz sentido esse canal, se você gosta do nosso conteúdo, eu vou pedir aqui o seu like, como forma de agradecimento. Eu vou sempre trazer esse conteúdo gratuito pra vocês, estudar quantas horas eu preciso, mas o YouTube entende que você gosta do vídeo. Então, se você gosta, dá o seu like, já vem aqui também, Carol, cai aqui de balão. Se inscreve no canal. Tem muito conteúdo por vir, e tem muito conteúdo lá atrás pra você estudar. E depende de você, tá legal? E ativa o sino pra vir novos vídeos. Por quê? Você vai receber sua notificação, depende se você tá fazendo alguma coisa, viu ali, subiu, vídeo novo, niqueza em dias, e já assiste. Bitcoin passou aí, né, um momento, né, de queda, e muita gente perguntando pra mim, vale a pena? Agora eu vou vender. Mais uma vez o movimento inverso, né, pessoal? E aí a gente vai falar algumas notícias bem importantes sobre o Bitcoin. E aí você vai decidir. Vale a pena investir? Não vale? Eu vou comentar um pouquinho aqui, se eu invisto, se eu tô investindo. Enfim, vamos falar algumas notícias. A gente hoje trouxe essas oportunidades, você pode ficar de fora. A gente sempre traz aqui. Você pode ficar de fora. Você pode deixar de investir o seu dinheiro em um ativo que, na minha visão, é um ativo muito importante pro futuro. Um ativo descentralizado, um ativo que não depende de taxa de juros, um ativo que não depende do governo, pra falar que sim, que não. Então, é uma realidade pra muitos investidores. Agora, qual é o maior erro? É a pessoa que coloca tudo em criptomoeda. Mais uma vez, vamos fixar aqui. Não é para investir tudo em criptomoeda, gente. Teve vários amigos meus na época de Dogecoin lá, que era uma moda. Lembra do Dogecoin? Teve amigo meu que entrou, falou, ah, eu vou ganhar muito dinheiro, tá subindo, subindo. E derrapou, colocou todo o dinheiro lá e perdeu. Então, tem que ter muito cuidado. Agora, vamos falar um pouquinho da minha carteira. Coloca pra mim, Renan, por favor, a minha carteira posicionada. Eu vi isso desde 2020, lá na pandemia. Tava barato, ninguém queria. Coloca a minha carteira, por favor, esse print na tela. Que aqui a gente fala mesmo. Tá aí, olha lá. Eu já tô com mais de 200 mil reais, tá, gente? Em Bitcoin. Mais de 160 mil reais de lucro. Tá aí. E o Bitcoin, mesmo assim, coloca esse outro gráfico, mesmo tendo esses ciclos de altas e baixas, olha lá, ele já tem uma única direção, que é pra cima. Só esse ano já valorizou mais de 80%. E aí, vamos para algumas notícias. Coloca na tela, saíram hoje. Bitcoin valorizando hoje, olha lá. Bitcoin salta a 35 mil dólares com ETF, cada vez mais perto no ano, ganho passa de 100%. E uma próxima notícia também, Bitcoin dispara 15% e atinge 35 mil dólares com otimismo sobre ETF da BlackRock. E aí, mais uma notícia, saiu bastante hoje. Bitcoin dispara 5,9% com recuos da SEC e atinge máxima do ano aos 35.579. Volta pra cá. Ou seja, tem um otimismo. A gente sabe que a BlackRock é gigante. Veio falando do ETF, veio falando que sim, quer se posicionar com Bitcoin. Ou seja, isso fortalece, faz com que os investidores olhem com bons olhos a BlackRock, que é a maior gestora do mundo. Tá legal, pessoal? Agora, vamos falar outra notícia, que é importante? Eu trago notícias aqui. Notícias, a gente traz aqui o que sai. Olha pra mim. Não coloque todo o seu dinheiro em um lugar só. E isso serve pra Bitcoin também. Olha lá essa notícia. Os Estados Unidos estão falidos. Compre Bitcoin, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre. Autor de Pai Rico, Pai Pobre. Prevê Bitcoin em 120 mil dólares e diz que fim do dólar está próximo. Volta pra cá. Essa é uma opinião dele. Eu acho que o dólar vai acabar? Não. Eu acho que a gente deve parar de investir em dólar? Não. De deixar de investir no exterior? Não. Mas, a opinião dele é, compre Bitcoin. E, Carol, o que você está fazendo nesse momento? Eu estou comprando aos poucos. Eu aproveitei essas quedas, sim, comprei. Como na pandemia. Muita gente tirou o corpo. Eu falei, opa, vamos ver esse negócio do Bitcoin, vamos colocar, porque estava em queda. Então, a carteira, a carteira, a carteira, o ponto, mais cheia. Mais cheia. Carol, você está vendendo? Não estou vendendo Bitcoin, porque eu vejo pra longo prazo. Tá legal? A pessoa não é um ativo que me paga a dividenda todo mês. Eu vejo como longo prazo. Eu vejo como proteção de carteira, que pra mim já é uma realidade muito próxima. A tecnologia avança. As pessoas estão procurando as empresas. Grandes empresas estão procurando também moedas, né? Criptomoedas por aí. Pra não ser algo centralizado. A gente sabe que o Bitcoin tem essa vantagem de ser descentralizado. Vamos colocar uma próxima notícia? Olha lá. BlackRock faz recomendação de investimento em Bitcoin. E investimento em Bitcoin é fuga para a qualidade de CEO da BlackRock, que fala aí do potencial da criptomoeda. E volta pra cá sobre esses possíveis boatos que são positivos do lançamento do ETF. Então, gente, olha só. Mais uma notícia aqui. BlackRock revela investimentos em quatro das cinco maiores mineradoras de Bitcoin. Volta pra cá. Ou seja, BlackRock fala... BlackRock, maior gestora do mundo, acaba trazendo um otimismo. E tem outro ponto que vocês me perguntam do halving também. Ano que vem vai ter o halving. O que acontece? Menos produção de Bitcoin. A gente sabe que pode ser minerado até 21 milhões. É uma moeda escassa. Tá certo? Tem ali um número possível que pode, que é o permitido de mineração. E no halving cai a produção das criptos. Ou seja, quem tem cripto, quem tem o Bitcoin, por exemplo, sabe que cai a produção. A demanda pra mim está alta, continuará alta, né? Por parte dos investidores, na minha opinião como investidora. E o preço sobe. Então, tem mais esse ponto que tendencia a valorizar o Bitcoin. Tá legal, pessoal? Agora, essa valorização, depois do ETF, tá vindo aí, veio hoje, subiu bastante, mais de 8%. Tá legal? Então, pessoal, vocês que me perguntam muito, Bitcoin é a hora? Pra mim, Carol, não é recomendação de compra. Sim, ainda é a hora. Aí o pessoal vai lá hoje, subiu 8% e compra. Sai comprando. Aí, quando caiu 5%, o pessoal, ah, não vou comprar. Tá no vermelho. E esse é o maior erro dos investidores. E a gente vai falar um erro muito importante aqui também que está acontecendo. Ou seja, nós temos o Halvin, que é uma notícia importante. A subida do Bitcoin, com essa perspectiva positiva da BlackRock sobre o lançamento de ETF. As notícias que a BlackRock vem dando. Vale você investir? O que você acha? Agora, tem dois erros fatais. O primeiro, colocar tudo em cripto. Não é, meu amor, pra colocar a reserva de emergência em cripto. Ah, eu ponho tudo em cripto porque eu acho que é o que vai valorizar. Você não acha nada. Tá certo, Renan? Aqui a gente fala direto. Você tem que ter uma carteira com estratégia de diversificação. Certo ou não, Renanzinho? A gente aqui não acha nada. A gente aqui não tem que pôr a carteira tudo em um lugar só, porque a gente não sabe. Então, a gente diversifica. E é aquilo que eu falei. É um ativo descentralizado. É um ativo que vem crescendo. A BlackRock de olho, os investidores de olho, grandes investidores. Agora, pessoal, atenção em mim. Eu sempre falo isso aqui. Eu vou continuar falando. Cuidado com pirante. Cuidado com esses investimentos. Ah, a gente aluga sua cripto. A gente aluga Bitcoin. A gente rende 10% ao mês. Renan, tem gente caindo nisso ou não? Eu aqui tenho. É esse o problema. Não funciona muito. Não dá certo. Investir não é pra amanhã. Uma amiga minha me chamou esses dias. Eu vou contar aqui uma história. Carol, eu vou investir em Bitcoin. Não tem nada na carteira. Mas falou, eu vou investir em Bitcoin. Mas por quê? Um amigo dela, próximo, falando que ela tinha que colocar tudo em Bitcoin. Pessoal, não vai acontecer isso aqui. Tá certo? Se você é aquele entusiasta, aquela pessoa que fala, ah, vou colocar em Bitcoin. A Carol tem que concordar comigo e colocar tudo em Bitcoin. Não. Aqui não vamos falar isso. A gente aqui fala a verdade. Então, começa devagar. Vou começar ali com 1%, 2% da minha carteira. Vou conhecer o ativo. Vou deixar ali a longo prazo. Tá certo? Não é ficar comprando e vendendo. A gente sabe que é renda variável. A gente sabe que oscila pra cima e pra baixo. Agora, pro futuro, eu acho que já é uma realidade. Essa é a minha posição, Carol, na minha carteira. Tá legal? Carol, você começaria por onde hoje? Bitcoin. Pra mim, ainda é o poderoso chefão. É o que manda ali mais no mercado. É o grande. Então, eu começaria por lá. Agora, muita gente vai lá. Faz a cagada de investir no lugar errado. Perde a grana que tem. Aqui eu não tô falando de dinheiro pouco. Eu não tô falando de um milhão. Dinheiro grande. De casa, vende carro, vende casa. Pessoal, não dá pra cair nesse erro mais. 10% ao mês, isso não existe. Se existisse, tava todo mundo lá. Eu, Renan, todo mundo. Então, tem que ter cuidado. Tá certo? E o segundo ponto, começa devagar. Hoje, dá pra você começar com 10 reais, 20 reais, 30, 50 reais em Bitcoin. Não há necessidade de você achar que é só pra milionário. Tá certo? Agora, por onde eu, Carol, invisto? A corretora que eu confio. Tem dinheiro meu lá? Tem. Tá legal? Ah, é todo o seu Bitcoin? Não. Tem Bitcoin meu que tá na carteira. Mas, pra quem tá começando, pra quem tem dinheiro e quer confiar na corretora, eu vou falar de quem? Da Bitpreço. Pessoal, corretora segura. Uma das maiores da América Latina. Nunca deu problema comigo. Jamais eu vou divulgar algo aqui que eu não gosto, que eu acho que não é de confiança. Tá certo? Então, vou deixar aqui na descrição o link de abertura da sua conta na Bitpreço. É gratuita. Não tem essa baita burocracia que as pessoas imaginam. Você pode começar a investir com 20 reais, 30 reais em Bitcoin e outras criptos. Vou deixar aqui no link de abertura gratuitamente na corretora que eu confio, que é a Bitpreço. E aí, eu quero saber o seguinte, você aí, investe em Bitcoin ou outra cripto, compartilha aqui embaixo. Você diversifica nas criptomoedas ainda? Você já diversifica? Quais são as criptos que você acha promissora? Carol, eu invisto em Bitcoin. Hashtag Bitcoin. Carol, eu tenho outras criptos aqui. Compartilha os seus projetos com a gente. Tá legal, meu amor? Boas notícias estão vindo. Bons ares. Já tem ótimas notícias. Se a BlackRock tá dentro, a gente vai ficar de fora? Eu não, tá dentro. Vamos ficar dentro. Eu, Carol, tô comprando aos poucos. Tá legal? Gente, eu não vou vender. Quem quiser vender, eu compro, mas quem quiser comprar o meu, não compra. Certo ou não? Certo. Você entendeu a frase? Mais ou menos? Tá tudo certo. Eu não acredito, mas você, quando tá errada, é que não só apagou. Então é isso, meus amores. Trouxe essas notícias pra vocês, investidores. Fiquem calmos também com a carteira. Tá tudo certo. Sem desespero. Vai fazendo a sua estratégia ali devagar, comprando devagar. E eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão.